Insensibilidade é o que deixa o mundo do jeito que está. Por isso, quando dizem que você fica sensível demais quando está menstruada, você deveria agradecer. Porque só a sensibilidade feminina pode melhorar o mundo. Sempre Livre acredita tanto nisso que faz questão de preservar essa sensibilidade com produtos que dão a máxima proteção e conforto quando você mais precisa. Sempre Livre é de sensibilidade que o mundo precisa. Legenda Adriana Zanotto